Super Itamaraty, uma radiola fantástica. Super Itamaraty, uma radiola de qualidade. Super Itamaraty, uma radiola fantástica. 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 Super Itamaraty play the sweetest song. Super Itamaraty, uma radiola fantástica. Super Itamaraty. Super Itamaraty. Itamarati, Itamarati Itamarati, Itamarati Itamarati, Itamarati Paz e amor, Paz e amor, Paz e amor Itamarati, Paz e amor, Paz e amor Super Itamarati, simplesmente incomparável Incomparável Itamarati, Itamarati Itamarati is the number one Itamarati, Itamarati Play the sweetest song Itamarati, Itamarati Itamarati is the number one Itamarati, Itamarati Play the sweetest song Super Itamaraty, uma radiola fantástica Super Itamaraty, uma radiola de qualidade Quando eu vou, oh, I can see your love You have the words above, it's not so hard I just wanna be where you are The place that I want, the place that I have Only you can give me, it's the way I can be Potência e qualidade, você ouve aqui, na Super Itamaraty I will see your light, and forever in your life Na 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 na, na 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 Whoa, whoa, it's the place where you are Na 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 na, na 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 Super Itamaraty, batendo firme e forte no coração da massa regueira Where have I go, I need to be with you You have the words, it's true You have the words above, it's not so hard I just wanna be where you are Where have I go, oh, I can see your love You have the words above, it's not so hard I just wanna be where you are The place that I want The place that I have Super Itamaraty, uma radiola de qualidade It's the way I can be The place that I want The place that I have I will see your light, and forever in your life Na 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 Whoa, whoa, it's the place where you are Na 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 It's the place where you are Potência e qualidade, você ouve aqui, na Super Itamaraty Super Itamaraty, uma radiola fantástica Super Itamaraty, uma radiola de qualidade Música Música Legenda por Sônia Ruberti Potência e qualidade, você ouve aqui, na Super Itamaraty Super Itamaraty, batendo firme e forte no coração da Massa Regueira Sônia Ruberti Um perigo amante, uma radiola de qualidade. Um perigo amante. Um perigo amante. Um perigo amante. Uma radiola de qualidade. Um perigo amante. 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 Muito mais potência E qualidade So have some mercy On me Lord I want you Be my friend Now I'm forever To the end Oh my Lord I want your love Why yo Why yo Oh my Lord I need your love Why yo Why yo Oh my Lord I want your love Why yo Why yo Why yo Oh my Lord I need your love Why yo Why yo Who's knocked my door I'm me Nine finger And teach Superita Maradi Uma radiola De qualidade Superita Maradi Superita Maradi Uma radiola Fantástica Superita Maradi Batendo firme e forte No coração da massa regueira Superita Maradi Superita Maradi Superita Maradi Uma radiola Fantástica Superita Maradi Uma radiola Fantástica Superita Maradi Superita Maradi Superita Maradi Uma radiola De qualidade Superita Maradi Superita Maradi Superita Maradi Uma radiola Fantástica Superita Maradi Superita Maradi Batendo firme e forte No coração da massa regueira Superita Maradi Superita Maradi Uma radiola Superita Maradi Uma radiola Superita Maradi Super Itamaraty, uma radiola fantástica. Super Itamaraty, uma radiola fantástica. Super Itamaraty, muito mais potência e qualidade. Fala, 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 doi. Lava, lava, su, su, su. I ask you to go, doi vencer, hello. I ask you to go, doi vencer, hello. Super Itamaraty, comando Jean Routy. Don't run away, I can't stay, leave your talk. Don't run away, I can't stay, leave your talk. Why say to me, ain't try to see, leave your talk. Don't run away, I can't stay, leave your talk. Don't run away, I can't stay, leave your talk. Mais say to me, ain't try to see, leave your talk. Vai say to me He tried to see Super Itamara Comando Jean Rout Laba Laba Su 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 Fala Fala Falador Laba Laba Su 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 Laba Laba Su 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 Fala Falador Laba Laba Su 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 Fala Falador Super Itamaraty Uma Radiola Fantástica Super Itamaraty Comando Jean Rout Super Itamaraty Mais potência E qualidade Qualidade Vai say to me He tried to see Guard your mouth Vai say to me He tried to see Keep your mouth Don't run away I can't stay Leave your talk Don't run away I can't stay Leave your talk Vai say to me He tried to see Guard your mouth Muito mais potência E qualidade Qualidade He tried to see Keep your mouth Fala 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 Laba Laba Su 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 Fala 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 Do Laba Laba Su 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 Laba Laba Su 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 Fala Fala Do Laba Laba Su 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 Fala Fala Do Fala 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 Do Laba Laba Super Itamaraty, uma radiola fantástica. Super Itamaraty, uma radiola de qualidade. Música Potência e qualidade, você ouve aqui, na Super Itamaraty. Super Itamaraty, batendo firme e forte no coração da massa regueira. Super Itamaraty, uma radiola fantástica. Música 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 Super Itamaraty, uma radiola fantástica. Música Super Itamaraty, uma radiola de qualidade. Música Potência e qualidade, você ouve aqui. Na Super Itamaraty. Música 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 Suterita Amaraty, uma radiola fantástica. Suterita Amaraty, uma radiola de qualidade. Suterita Amaraty, uma radiola fantástica. 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 Potência e qualidade, você ouve aqui, na Super Itamaraty. Suterita Amaraty, uma radiola fantástica. Suterita Amaraty. Suterita Amaraty, batendo firme e forte no coração da massa regueira. Suterita Amaraty, uma radiola fantástica. 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 Come, youths, come and see, come and hear. Come, youths, come and see, come and hear. Come, youths, come and see, come and see, come and see. Come, youths, come and see, come and see.